Oi gente, sou a Gabi. E eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal Flash Beats Manual, ao vídeo L-Rap, Gênio Abstrato, Death Note e Rap Melo e Nier. Venceremos esse jogo com o One Rap. E esse foi um valeu do... De Ninguém. Não foi valeu? E bora lá reagir. Flash Beats Manual. Eu sei. O meu açúcar no cérebro aumenta o intelecto, tornando mais do que concreto, uma conclusão. Então perceba que eu sou L, o maior detetive que o mundo viu. A data efetuada é o que se repele com baita facilidade, agindo tão frio. E eu fui chamado para o caso do Keira. E esse confronto eu tô pronto pra aflitar. Ei, Light, a Gummy, você tá na minha mira. Sem meu rosto e meu nome, quero ver você me matar. Minha adversidade se tornou realidade contra um garoto mimado com seu ideal vazio. Com a sua capacidade de pura genialidade, você não é uma atividade, ex de um garoto infantil. O talento que eu obtive de um maior detetive, você ainda não entendeu que sou melhor do que você. Caramba, ele luta? Verdade, é a mente e agora consciente que no final disso tudo eu sei que eu posso vencer. Então, Keira. Keira. Você não percebe que da minha mira você não pode fugir. Eu sou o melhor detetive, sei que você não é isso tudo. Todo o talento que eu obtive me fez ser o melhor detetive desse mundo. Eu vou investigar e fazer o necessário para te prender. Sei que você não vai poder me matar, sem saber qual é meu nome e o que você vai fazer. Então, qual é o seu poder? O meu poder é a mente que me deixa consciente que eu posso te derrotar. Pode me chamar de L a tudo que se refere, coloque no Def Note e vê se pode me matar. Não pode porque você não pode entender, tantos níveis diferentes não pode compreender. No final vou te deter, você não pode correr. Não para a investigação até no final te prender. Ocupando primeiro, segundo e terceiro lugar. Sempre tão pensativo diante do que repele. Meu Deus. E aí, tem uma cara estranha. Ele é sinistro. Se o Kira todos, vocês cinco estariam mortos. Então, Lightyagami, você é um suspeito. Mesmo com o porcento, eu irei provar. Não importa o que aconteça, não tem outro jeito. Eu e você juntos, vamos investigar. Mesmo se nós sabemos que temos algo em comum. Embora o Tito, o Fante ou o Kit corrói por inteiro. De todos os casos aceitos, eu nunca falei nenhum. E eu tenho certeza que esse não vai ser o primeiro. Eu vejo a realidade, miragem, você não é teu de verdade. Como um jogo de xadrez, eu te venço, poxa que mate. Não passa de um covarde. E eu tenho certeza que esse é o Kira. E eu tenho certeza que esse é o Kira. Nossa, velho. Mas ele... Ele... Ele tem nome? O Elio? Tem. Ele só escolhe. Mas fala qual é o nome? Não sei. Eu não cheguei nessa parte. Você não tem... Ah, é. Eu acho meio paia que ele morre. Meio paia? É, tipo... É. Sei lá. Que é uma coisa que eu esperaria, sabe? É um embate muito grande entre ele e o Kira. E depois passa pra outra pessoa, né? É, pois é. Parece que perde um sentido, né? É. Parece... É que eu não sei como funciona o anime. Eu achava que era só uma temporada só. Não. Aí eu pensava que era uma temporada só. Logo... Tadinha. É... É isso. Tipo, vai começar e terminar ali. Eu sempre acho que é uma temporada só. Achando que é dorama. E aí, na minha cabeça, quando a gente viu aquele outro que tem uma continuidade, é como se o anime... Ah, é pra continuar. Sim. Parece dar aquela pegada de, ah, é só pra ter história. E eu sei que não, porque provavelmente tem todo um porquê. Tem. Mas dá um pouco de preguiça quando começa a mudar muito os personagens, tipo, personagens muito importantes, substituir, passar... Negado, essas coisas, sabe? Eu acho meio... Chato. Então eu poderia, sei lá, ter feito de outra forma. Mas assim, sou eu mesmo aqui no... Aqui no corte. Não, é. É uma coisa que eu... É um conceito que eu tenho, assim, meu. Mas assistindo, às vezes... É bem explicado. Por isso você vai ajudar. E demais. Eu gosto de coisa que começa e termina, gente. Por isso que eu não vejo quase sério. Não acredita. Por isso que eu não vejo Marvel. Não termina, entendeu? Tudo que não termina, eu evito. Olha isso, gente. É porque eu tenho que passar. Ah, cara. Vai, enfim. Vamos ver o outro. Ah, eu tenho outro. Eu nem lembrava mais. Eu sei que isso é estranho, minha vida. Não precisa me julgar. Você tá me julgando? Não, é porque eu sofro junto, né? É, vai sozinho então, minha vida. Tá rodando mesmo lá, né? Ele enrolando o cabelinho. Acho que ficou patinha. É. Ah, é que legal que eu vou caber. a minha vida mudaria no confronto contra a Kira, ela acabou derrotado jogando esses dados calculando o resultado se Kira venceu o jogo e tá mais que conquistado porém, se você perde o jogo no combate, fogo a fogo nada poderá ser feito se é só mais um derrotado a notícia então é dada, ele realmente morto, qual de nós é sucedê-lo isso não foi ver lá a gente não sabe se eu me dei bem com ele se você for insistir eu saio desse orfanato tenho quase 15 anos jamais eu trabalharia para alguém sem emoção que não faz as coisas direito leva tudo como um jogo, então você que susceta, quero que se dane tudo, farei do meu próprio jeito O cara queima Tem isso, né? Tem isso Olha aí, ó Os dois pegaram traços dele E a Lequinha Hum Hum É um perigo, né? É um perigo, né? A corrida começou, então veremos no final A lei não vai me pedir para não conseguir Ah, você ficou doido Hum, tá Melonê, eu sei que no fim serei vencedor desse jogo Gente, que maneiro Tá Mas aí O... Ele, tipo, endoideceu Porque o Death Note é tipo uma pragazinha Eu acho que ele ficou meio surtado porque começaram a procurar ele Então ele não surtou E ele foi se perdendo Eu acho que ele foi se perdendo com isso Não, mas eu acho que ele dá uma surtada Começa a surtar, assim, por causa de Querer Se vingar de pessoas que fazem mal Não, então, mas não tem a ver com nenhum tipo de maldição do próprio caderno, né? Ah, eu já não sei Não posso te falar que é porque eu não sei Tá, ok Entendeu É, sei lá Mas eu acho que vai acabar no fim dos dois realmente Como eles falaram ali Ah, eles dois juntos recupera a capacidade do que seria só o Ellie sozinho Então talvez eles realmente vão se acertar no fim das contas juntos Para conseguir vencer o Kira, né? É, o rosto dele queimado, sabe o que me lembrou? Aquele menino, o Zuko do Avatar A lenda de Aang O do fogo, que tem uma parte do rosto Não tu nunca viu Eu sei a menina, quem é? A Katara? De Azul, né? E o Aang? O Aang A Katara fica com o Aang? Sempre assim, né? Tem três amigos, os dois vão se pegar É que ela não pode pegar o outro Porque o outro é irmão dela, né? Ai, que bom, então Né? Gente, pelo amor de Deus Eu sabia Isso aqui não é Game of Thrones Eu sabia, enfim Ah, sei lá Eu fico meio É, não sei Nessa coisa aí A galera deve ter gostado Eu acho que tipo Sim, porque faz sucesso até hoje É A galera deve ter gostado desse negócio aí rolando Eu não sei Olhando assim Ah, mas é um bom anime É um bom anime É porque tu não assistiu Eu acho que deve ser legal Eu acho a ideia bem interessante Porque são humanos A base é essa Mostraria qual os humanos iriam agir perante aquilo Não, então, mas é tipo É humano Então, assim Não é que o L morrer seja um absurdo Porque ele é humano É inteligente, mas é humano Sim, sim E o Kira tem a demônia do caderno Sim E o Shikami, né? É Que eu não entendo como é que funciona essa porra Interage com ele Mas Isso acaba Fazendo que O L passe perigo mesmo Entendeu? Porque ele não é sobrenatural Ele é muito inteligente Teve uma pessoa que comentou Que, ah, essa posição Aumenta tantos por cento Aumenta Da capacidade Da capacidade de pensar De analisar as coisas E tudo mais Eu achei isso muito maneiro É, faz sentido Caraca, eu achei muito maneiro Mas você falou aí Que achava que era isso, né? Mas assim, eu acho É muito maneiro É muito maneiro isso Enfim Enfim, gente Esse foi o recs de hoje A gente espera a gente Que a gente tenha gostado A gente espera que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito E compartilha Compartilha pra ajudar Valeu, gente Bye